Música Está no ar o primeiro Tapes Esportes do ano, o primeiro da história na realidade. O programa que a gente criou aqui na Lagoa TV, voltado para dar ênfase e dar importância devida para o esporte local, para o esporte tapense. Então hoje, nesse nosso primeiro episódio, nessa nossa primeira entrevista, conversando aqui com o querido amigo Rodrigo Barreto, experientíssimo no futebol em Tapes, não somente no Varziano, no futebol amador, mas também já jogou para o futebol profissional e é o cara certo para falar. A gente sabe que o futebol mudou muito no nível profissional, mas a gente também vê que na Varziano muita coisa mudou. O tempo antigamente, para hoje, eu digo antigamente, mas não vai muitos, muitos anos atrás, mas mudou muito para hoje em dia. Até os clubes que a gente tinha hoje em dia, não tem tanta força, que a gente tinha antigamente, não tem tanta força como hoje. Mas Rodrigo, tu, que já foi um cara que jogou profissional, jogou no Inter, jogou fora, jogou, não tem profissional, mas tu veio da Varziano. Aquele legítimo jogador que teve ali a experiência varziana ali. O que que tu vê do tempo que passou para agora? O que que tu vê de mudança? Primeiramente, boa tarde. Assim, ó, a gente fica olhando hoje em dia, né, o futebol da agonizada jogando aí nos campos, porque eu acho que, tipo, antigamente a comunidade se envolvia mais com o futebol, né, porque as torcidas iam mais em campo, a comunidade comentava mais sobre isso, a agonizada era diferente um pouco, tipo, hoje é muita tecnologia, né, hoje o pessoal agonizado é mais nova e tal, não são, acho, tão que nem nós éramos, assim, mais fanáticos no futebol e tal, hoje tem muitas opções e tal, então acho que diminuiu um pouco isso aí, né, e a própria comunidade mesmo, que a cidade tem outras opções de festa, de internet, dessas coisas, e que nem antes a gente ia aos domingos, sempre tinha jogos contra a Barra do Ribeiro, Camacuã, o pessoal aqui do Sertão, né, o pessoal Sentinela, então aí giravam os torneios, então agrupava mais a comunidade, tem muito conhecimento do pessoal da nossa época aí, que a gente, Camacuã, tem muita amizade com o pessoal e tudo, né, que era uma coisa mais, assim, parece mais saudável, agonizada, se influenciava mais no futebol. Claro que hoje pode surgir vários talentos ainda, sempre, o futebol é sempre uma, depende muito da tua vontade, né, de jogar, de ir procurar os locais certos, né, no caso, tu vai treinar num, tentar sair do interior e ir pra uma capital, é tudo mais diferente, né, é mais disciplinado, é mais profissionalmente, tu tem que ser uma cara mais concentrada naquilo e ter o teu sonho e se esforçar, né. Eu acho que era mais fácil, na época, tu saiu da várzea, né, pra ir pra jogar o profissional, tu acha que foi mais fácil na tua época do que agora, pra essa agonizada? Ah, eu acho que até o contrário, eu acho que agora, se tu tiver o objetivo e ser bem orientado com as pessoas que tenham condições, capacidade de treinar e a pessoa quiser, eu acho que hoje é mais fácil, porque hoje tu, tipo, na minha época mesmo, tu não tinha um telefone celular, pra te comunicar com a família, sabe, as condições eram bem mais precárias, os campos eram mais diferentes, hoje tu tem tudo, tu tem, né, toda a estrutura pra chegar e treinar, então depende mais de ti, tu tem que ter muita força e vontade, muita raça pra chegar e dizer não é aquilo. Também sabendo que naquela época tu abria a mão, claro que hoje também, mas menos, hoje tu consegue estudar um pouco, tu consegue manter duas relações com o futebol do que antes, mas geralmente a pessoa sair e só jogar futebol, ela não conseguir ter outras coisas fora daquilo, né, e hoje já o pessoal já, eles procuram que o cara tenha estudo, tenha coisa, e é o incentivo, é o certo, porque o futebol a qualquer momento pode parar, tu pode ter uma lesão grave, né, tu pode ser, e aí o teu time pode te dispensar e aí a vida continua, tu tem que ter importância nisso, A cultura do futebol acho que mudou muito também, né, a gente via jogadores antigamente como o Romário, que tem histórias aí, esses dias eu tava vendo uma história do Romário quando ele jogava no Barcelona, que o Cruyff era treinador e ele queria uma dispensa ali no horário, de um jogo era importante, o Cruyff disse, ó, faz dois gols no jogo aí que eu te libero, o Romário foi lá, meteu dois gols no primeiro tempo e pediu pra você substituir, ele ainda falou pro Cruyff ainda, meu voo sai daqui a duas horas, hoje em dia os jogadores tem mais, não é a questão de responsabilidade, mas eles são mais, o clube prende mais eles, eles tem que ser mais disciplinados, antigamente o jogador bebia na concentração, fumavam, os treinadores fumavam na beira do campo, muita coisa mudou também. É, que o futebol também hoje ele é um comércio, né, ele é uma mídia que vende aquilo ali pros jovens, pra aquilo ali, tudo ele tem que ser um exemplo, né, ele não pode sair ali que ele vai tá fazendo uma coisa que vai influenciar pro lado negativo, né, não pode, entendeu, então ele é, aquilo é, hoje tudo gira em torno do dinheiro, né, e antigamente tinha mais a paixão, que o cara sabia, tinha três jogadores, cada um é pessoal isso, né, o cara tem a posição dele, uns obedecem mais ao treinador, outros não, mas ele consegue resolver lá dentro do campo, aí tá no treinador e no clube aceitar aquilo, né, mas geralmente, hoje o futebol é mais, como é que se diz, ele é mais programado, ele é uma coisa assim, ó, tu tem que obedecer as posições, entendeu, o peso cai mais no treinador, se o jogador não joga, os jogadores são quase todos mesmo para ele hoje em dia, o que consegue a ser mais um pouco talentoso, ele geralmente já é vendido pra Europa, ele já sai, então os clubes ficam dependentes, né, de alguns ou outros jogadores e os clubes se fecham com treinadores que retrancam, aquela coisa toda, então aí fica muito parelho, por isso que eu digo que hoje é mais fácil jogar futebol, hoje é mais fácil jogar futebol, se o cara tiver um preparo, acondicionamento físico bom, com um pouquinho de técnica, ele joga em qualquer clube, ele consegue só estar no grupo, agora, ser um destaque diferenciado é esses caras que vão subir, que vão ser um cara de uma seleção, de um clube grande, entendeu, é diferente um pouco. E voltando um pouquinho aqui pra TAPS, na época que o Varziano tinha uma força muito grande aqui, tinha umas equipes que se destacavam, né, tu chegou a jogar em várias. Sim, eu fui um campeão pelo juvenil, né, eu treino e joguei também no nacional, sabe, o apito de ouro, tinha um time dos pescadores aqui, que eram o Marítimos, tinha os clubes da Sentinela ali, né, o Cosmos, Serro Grande, Sertão, Inter e Grêmio Sertão, Brasino lá também, tinha o Cometa, então esse interior aqui, Camacuã e Guarani, eu joguei no Guarani de Camacuã, Brasil de Pelotas, né, tudo. O pessoal te quer saber um pouco, os times que tu jogou profissionalmente, porque tu jogou e tu foi um atacante que em muitas, em outras rodas de conversa, que a gente conversa com várias pessoas aí, o futebol sempre rola, a gente fala em profissional, porque agora a gente vê um rapaz que outro aí, a gente tá vendo fazer teste em clubes aí, e a gente sempre lembra de ti, que tu foi um jogador profissional, tu jogou profissionalmente, e quais foram os clubes que tu rodou, e como é que foi a tua experiência, o que que tu aprendeu? Assim, ó, eu comecei na categoria de base internacional, né, daí eu treinei com esforço tudo, a família e tal, a gente confia o treu sozinho, sem empresário, naquela época, naquela época. É o que tu falava no início, né, não ter... É, aí tu, com esforço teu, de vontade, tu conseguiu superar aquelas fases que é peneirão, que é treinamento, aquela coisa toda, e parando lá nas concentrações e tal, eu conseguia a um começo, né, uma base, né, daí depois eu saí do internacional, com 16 anos fui pro Grêmio, fiz um teste, passei, eu sou colorado, né, e aí acabei passando, a estrutura do Grêmio na época era bem melhor, e aí foi, tanto é que Carlos Miguel, Darlene, Mabir, esses caras todos aí, eram do grupo do juvenil do Grêmio na época. O treinador era o Barata, e depois ele faleceu, até num acidente, ele era goleiro de futebol de salão da seleção brasileira de salão, né, e aí o meu treinador no internacional foi Flávio Minuano, Flávio Bicuda, um cara que fez 700 e poucos gols, jogou com o Pelé na época, entendeu? E aí eu saí do Grêmio, eu fiquei até os 19 anos, eu tive uma lesão no tornozelo, que eu quebrei o tornozelo, num treino contra o zagueiro Baideck. Baideck quebrou teu tornozelo? Não, ele não quebrou, mas ele na disputa de bola, ele não quebrou, ele deu um carrinho e eu acabei pisando. Foi no lance com o Baideck? Foi no lance, é, foi no lance. E aí nós ia viajar pra São Paulo, pra Taça Futebol Júnior de São Paulo, que é essa que sai o fim do ano aí, né, que é a vitrine, né, e eu já tava no estouro, no último ano do Júnior, né, do Grêmio, né, daí acabou que o Lali me lesionou, eu tive um problema de saúde depois também, eu tive um lado dentro, depois que eu recuperei do tornozelo, eu tive um outro problema de saúde, e aí eu acabei sendo dispensado pelo Grêmio. Daí eu fiz um campeonato quinta-apes, pelo Juvenil, onde eu fiz dois gols, que até a Rádio Tapense tem esse material, algumas pessoas têm, a Pito de Ouro e o Juvenil, que eu fiz dois gols na final aí, e aí um cara lá que era da Rádio Pelotas, lá, Paulo Nogueira é o nome do rapaz lá, não me lembro, ele era narrador esportivo, ele conseguiu um treino pra mim no Brasil, e aí eu fui, fiz o teste, passei, joguei no Brasil, joguei Taça Belo Horizonte Futebol Júnior, no outro ano, e aí dali eu voltei, fui pra Santa Catarina, e joguei no Blumenau, primeira divisão, Blumenau Esporte Clube, só que quando dispensado o Blumenau, porque o clube não foi bem, ficou em sexto lugar no Campeonato Catarinense, e aí eu já tava assim, tipo, bah, não deu certo, e aí foi até, eu poderia ter continuado, mas aí eu abri mão também, daí eu abri mão e não quis mais jogar futebol. E essa questão também de tá longe da família e também não ter contato? Aí tu teve uma fase que tu, simplesmente, tu não, que a vida, a realidade, hoje, né, tu vê assim, tudo é dificuldade, né, tudo é complicado, e aí tu tá ali, ali é uma, a pessoa do futebol, ele é diferenciado, ele não é que nem um cara que tá normal, que tu arrumou um emprego, que normal, coisa e tal, não, lá tu tá representando uma cidade, tu tá representando um clube, então é muito mais complicado, né, e eu não consegui, acabei achando que já deveria parar e parei, né, mas foi uma passagem, por isso eu tô contando pra vocês aqui, e eu fiz várias amizades, né, graças a Deus, com muita gente, e é isso aí que eu tô contando pra vocês. E essa questão do Ronaldinho ter vindo jogar aí no Laurent e tu jogou? Não, o Ronaldinho era mais novo que nós, eu joguei com o Assis, o irmão dele. Assis? O Ortiz, os caras da seleção brasileira, o Morruga, aí tinha Marquinhos, na época, no Internacional, era uma, era uma, tipo assim, era tipo o Trianon, que eles chamavam, né, pegava todos aqueles jogadores das férias ali e faziam, aqui teve vários jogos aqui, a seleção de Tapes até tomou um, um varejo deles lá, claro, né, os caras preparados, né, e aí na época aqui tinha Mauro Prejuízo, tinha Flair, tinha o Jefferson, o japonês, o Falecero Polenta, o Ocimar, todo mundo aí, o pessoal jogava, nós tínhamos um time bom no salão aqui, né, que enfrentava bem São Lourenço, Camacuã, esses times do interior aí vinham aqui, era sempre guerra, né, então nosso time aqui sempre foi um time bom, no salão, até o campo já não foi muito, porque era mais, o tipo assim, era, é, para as despesas, o clube aqui, um clube pequeno, que nem vai viajar esse interior aí, ele tem despesas, o comércio muito, não tem condições de apoiar esses clubes, que nem hoje, eu acho que hoje o Juvenil até está conseguindo fazer alguma coisinha, melhorando o campo aí, né, e tal, mas se tiver que viajar campeonato gaúcho, já fica complicado, né, e aí esses jogadores que estão ali, eles dependem de alimentação, concentração, vai exigir um treino deles, um futebol amador, e aí os guris também, né, ficam sem condições, então isso aí é uma coisa complicada, que tu cobrado um clube, né, então o amador, por isso é amador, ele é amador, ele não tem como se profissionalizar, porque ele não tem estrutura, a cidade é muito pequena, não tem comércio, não tem, que vai patrocinar firmas grandes, né, então não pode, por exemplo, aqui próximo, né, o Guarani de Camacuã, que chegou até, acho que na segunda divisão ali, do gauchão ali, né, e aqui a gente tem equipes, o próprio Nacional ali, que tem o campo, né, o campo Nacional, tem o Juvenil, que é as de campo, eu acho que eram as que mais tinham movimento, pelo menos na minha época, eu me lembro que o Nacional, todo final de semana, eram excursões direto, né, o pessoal vindo jogar contra, aí, era excursão, todo final de semana, excursão direto, porque tu acha que isso foi, se perdendo um pouco, pelo que a gente falou lá no início, né, pô, tu foi se perdendo por causa de, hoje em dia tem mais opções, a galera não vai tudo nisso, mas essa galera da antiga ali, que mantinha aquilo ali, tu acha que eles também foram perdendo? Não, e também é assim, aquela época tinha os pessoas que eram os apaixonados por futebol, que mantinha, tinha pessoas que tiravam dinheiro para pagar a passagem para o outro, para dar alimentação, os caras apaixonavam por futebol, entendeu? Então, a pessoa fazia esforço muito grande, isso aí dependia, que nem lá o Dimas mesmo ali, saia com o saquinho de coisa lá, lá no Juvenil, lá também o pessoal lá, massagistas, que os caras que iam lá, tudo de graça, tudo gastado deles, né, então, entendeu? Então, aí fica, que tu vai, desmotiva, né, e esse pessoal também da antiga, uns já faleceram, né, então, e aí mudou muito, as gerações vão mudando, né, e aí o esporte vai ficando meio de lado, né, em aquela coisa toda, e a situação financeira acaba que, né, se tu tiver um bom investimento, claro que volta, tu pode fazer um projeto bom, mas tem que se incentivar, talvez a prefeitura, o governo, aquela coisa toda, pode incentivar mais esse lado aí, né, de pegar um clube que já existe da cidade, como o Juvenil, que tem uma estrutura mais ou menos, de campo, de coisas, só que, né, vai cair naquela coisa da, não temos verbas, né, e aí vai acontecer isso aí, né, e infelizmente é isso aí, então, cada um vai fazer o seu esforço físico, o Conselho de Rodopagoriza, quem quer ter um sonho, tem que procurar onde tem, né, e tu vai procurar ser, ter uma base aqui, conhecer quem joga, quem não é, e vai te explicar, e tu vai tentar com o teu esforço físico, tu só vai vencer com o teu próprio esforço, ninguém vai te levar lá, vai te dizer assim, ah, tu vai jogar aqui, entendeu, tu vai ter que esforçar, mas tu tem que também ter cercado de pessoas que tem a condição de te mostrar como que é o caminho, né, porque às vezes a pessoa se perde, hoje tem, o Juvenil está saindo aí, né, para treinar, daqui a pouquinho vai dar certo, daqui a pouquinho vai ser um grande jogador, né, e é isso aí, isso aí que eu desejo para eles. E para a gente encerrar, se fosse nos dias de hoje, que tu tivesse que reviver a tua história, como é que tu acha que seria? É bem diferente, né, porque hoje o cara já passou, já fez as burradas que tinha que fazer, daí hoje tudo, né, seria diferente, seria no caso só simplesmente tu ter mais um pouco de, eu no meu caso, que eu já sabia se eu estivesse lá dentro e tal, tu tem que ter paciência também, porque custa, né, não é uma coisa assim que tu acha que tu vai ali, já jogou e já tô, né, então tu tem que, é uma sequência, não adianta tu jogar uma partida bem e jogar quatro, cinco ruim, entendeu, tu tem que ter uma média, tu não precisa ser o melhor nem o pior, tu tem que ter uma média, né, então aí tu vai conseguir e procurar as pessoas que são do lado bom, né, daí dá certo. Velho, eu te agradecer por ter estreado aí o programa, o Rodrigo, um tempinho atrás já tinha conversado com ele aqui nesse mesmo local, aqui onde a gente tá, aqui na Lancheria Maciel, tinha conversado com ele sobre a criação do programa e que eu faria com ele essa entrevista pra contar um pouco da história e um pouco da experiência dele, porque a gente vê, passa lá pela Lagoa TV, muita criança lá pedindo ajuda pra custeio, pra ir jogar fora, agorizado aí nas esquinas fazendo rifa pra arrecadar um dinheiro pra custo de passagem, de hospedagem, e a gente viu quanto é difícil e nada melhor do que um cara que já passou por tudo isso, né, nos tempos mais difíceis de repente do que hoje, um cara que já passou por tudo isso, tá falando essa palavra aí, é muito importante, e a gente torce pra que o esporte local aí saia desse, da mesmice aí, volte a ser pelo menos com os tempos auros do grande amador que tinha antes ou quem sabe a gente vai saber aí um grande clube aí, um clube, não precisa ser que mais, um clube que se profissionalize e represente a gente no gauchão aí, né, isso daí, fique com Deus até o próximo. E aí, mano velho, tá aí, hein? Agora tu vende. Ah, tô no cafezinho. Ah, eu e o Neve. Adotamos ele aí, para jogando um vermelho. E aí, mano velho.